Música Veio de Belo Horizonte e já operou reis, rainhas, atrizes, imperatrizes, socialites e ícones da beleza. Mas também cuida de quem não tem um tostão. Foi modificando os outros, ensinando as suas técnicas, que ganhou fama nacional, internacional e virou até enredo de escola de samba. A nossa entrevista de hoje é com o cirurgião plástico Ivo Pitanguer. Doutor, é verdade que na sua infância e adolescência, suas grandes paixões eram a arte e o esporte? Que o senhor chegou até a desmaiar quando viu a primeira cirurgia? Como surgiu esse interesse pela medicina, então? Eu acho que toda criança adora a vida e a natureza, e a natureza é a maior arte, não podemos estar expostos, é verdade? É que cria, que é a mãe de tudo. Eu sempre criança, gostei muito de estar na natureza, no mato, fui criada em Belo Horizonte. Eu ia vir umas montanhas, não é essa cidade enorme agora, era na realidade uma cidade pequena, tinha 300 mil habitantes. Então era uma cidade muito íntima, nós andávamos muito pela natureza, colhíamos murgos, íamos daquelas vistas muito bonitas. Eu era muito ligado a bichos, a pássaros, meu pai era médico, sempre que ele tinha, daquela vida, dava muito presente aos médicos. E os médicos compravam muita medicina, na realidade tinha um lado muito pessoal, que é muito bonito. E ele falava com o rapaz, sempre que pede um bicho para mim, então eu tive todos os bichos, colhereiros, e toda espécie de bicho, até carneirinho dentro de casa, até a anta eu tive. Mas aquilo tudo era uma conjunção com a natureza e o esporte. Eu fui criado em Belo Horizonte na época que começou o Minas Senes Clube, nós nadamos na inauguração. Eram esportivos nadadores, eram um grupo de amigos, o Fernando Sabino, mais conhecido, e outros muito queridos que nós todos nos encontrávamos muito. Então o esporte competitivo realmente tirou aquela, toda aquela coisa da geração do irmão mais velho que eu tinha, que era muito belicosa. Foi logo depois da Revolução de 30, naquela época todo mundo brigava muito, havia turmas. Mas o esporte nos apazigou muito. Então eu passei a ver no esporte, desde cedo, uma grande disciplina. Então como nadador dos 11 aos 16, eu fui primeiro nadador de competição, eram como nadadores nacionais, petidos, depois juvenis, depois eu passei ao tênis, depois passei ao karatê, depois passei a caça submarina. Em suma, eu passei a uma série de esportes que eu sempre fiz parte da minha disciplina de vida, e até hoje eu gosto, e cada um tem uma limitação. Cada época da vida você tem certas limitações. Mas quando você tem o prazer do esportista, eu converso sobre tênis com o meu neto no mesmo tom. Nós falamos as mesmas coisas. Porque o esportista tem esse sentido de se entusiasmar e não complicar as coisas da vida. Ia ser muito bonito esse lado. O seu pai era médico, foi ele que o influenciou a seguir a medicina? Olha, na realidade, naquela época, eu fui criado numa família em que ninguém procurava influenciar demais os outros. Nós sempre fomos criados, tanto de religião, com muita liberdade, com muita atuação própria na vida. Agora, meu pai, eu tinha uma grande admiração, para o contrário. Ele me influenciou, mas não influenciou diretamente pelo que ele fazia. Porque eu conto uma história, minha mãe conta essa história que eu contava, porque eu perguntei um dia o que ele fazia, que ele chegava tão cansado, mas saía tão feliz por causa da manhã. Ele falou assim, olha, ele é médico. Ele me explicou que era médico, que era a suportidade única que nós temos, quase que dentro da nossa professora, de trazer o bem a alguém. Então, é um sentido muito simples da medicina, mas verdadeiro, ele me passou muito. E eu o sinto até hoje. Eu acho que isso foi uma verdade, foi muito grande. Mas quando o senhor se formou em medicina, ainda não existia a especialidade da cirurgia plástica. Por que o senhor escolheu esse caminho? Na realidade, quando eu formei em medicina, eu queria ser basicamente médico. Mas você tem uma certa tendência, eu sentia que eu queria ser cirurgião. Então, eu me treinei, formei em cirurgia geral, com base de formação. Naquela época, eu trabalhava no hospital de urgência, que era o pronto-socorro hoje, que na época era pronto-socorro hoje, eu sou a Zeguiar. E dava plantões também. E via muitas pessoas chegarem feridas. Não havia muito sentido de preservar a imagem. As pessoas saíam, na medicina, que é primeiro salvar a vida, depois a função. E a imagem era menos levada em consideração. E as pessoas saiam muitas vezes com estigmas cicatriciais, com estigmas dolorosos. Então, a procura de... Aquilo parecia sem importância, a questão do autoestima, que é uma palavra quase clichê. Hoje, na época, era uma coisa relativamente sem importância. Eu senti que queria melhorar aquelas pessoas. Mas, na época, melhoraram. Eu estava entrando na cirurgia reparadora. E até hoje, naquela época, não se ensinava muito. E eu, então, resolvi... Fiquei em uma bolsa de estudo e senti que eu gostaria de aprender mais dentro deste campo. E esse campo é a cirurgia plástica. E, na realidade, eu passei quase 4, 5 anos fora. Primeiro nos Estados Unidos, numa bolsa. Depois eu voltei. Quis aprender mais. Fui para a França, para a Inglaterra. E, quando eu voltei, eu senti um desejo muito grande de transmitir todo esse conhecimento que eu tinha adquirido com muito esforço, com mais facilidade para... E é um grande legado que eu acho que eu vou deixar aqui que eu fiz. É uma escola. Eu fui criando, então, a oportunidade de outros de aprenderem aquilo que eu havia aprendido. E fundei na Santa Casa da Enfermaria. E procurando tirar todo esse lado de elitismo, da cirurgia, e procurando mostrar que o sofrimento não é só aquele que você diagnostica, que vê aquilo que causa a pessoa. Então, esse sentido da parte interna, do sentido que não é apenas a parte tegumentar, mas aquilo que causa todo esse distúrbio profundo, psicológico, mostrava a importância também da cirurgia estética e a cirurgia reparadora, as duas juntas. Então, esse binômio cirurgia estética reparadora, eu desde cedo passei a considerar a importância das duas. E na nossa enfermaria, até hoje, nós fazemos as duas cirurgias dependendo daquilo que causa como impacto na pessoa, sofrimento, distúrbio, em relação à sua imagem. E o meio que ela vive, que convive, nesse sentido de imagem é muito importante. No episódio do incêndio do Grand Circo, o senhor e a sua equipe tiveram um papel fundamental ajudando as vítimas, meses até depois, com cirurgias reparadoras e estéticas. Você acha que esse episódio ajudou a mudar a visão da sociedade em relação à cirurgia plástica? Eu acho que, na ocasião, nós já estávamos formando cirurgia plástica. Nós já tínhamos os residentes, que no fundo eram jovens cirurgiões plásticas, que formaram um mutirão, um time muito grande, e todos juntos pudemos realmente ajudar junto com a população, com os outros médicos de Niterói, e criamos uma equipe. E que eu acho que essa equipe mostrou à população essa visão importante que a cirurgia plástica tinha em relação a qualquer calamidade. E se levaram em consideração ainda que, naquela época, era a época da Guerra Fria. Falava muito em bomba A, que seria uma bomba atômica quase que humanitária, depois de Hiroshima, daquelas coisas terríveis da guerra. E a população ainda tinha medo de uma bomba atômica mais iminente. E se dizia que, no catástrofe, não se deveria socorrer, a não ser aquele que nós pudéssemos salvar. Os outros que não tivessem, se tivessem muito queimados, nós deveríamos deixá-los atender, o que não é verdade. Então, nós aprendemos lidando com a população. Você não faz nada com a multidão, sem contar com a multidão. Então, esse auxílio, essa compreensão do manejo de grupo, como seria a maneira que nós apresentamos naquela época. Houve uma reunião muito importante em Bruxelas, da Nato, sobre grandes catástrofes. E essa catástrofe, até hoje, ainda é a maior catástrofe em Recinto Fechado. Mas foi um dos elementos dessa luta de fazer compreender a importância da cirurgia plástica no ponto de vista de bem-estar do indivíduo. O senhor continua atuando na Santa Casa. Qual a importância social da cirurgia plástica hoje em dia? A importância social é aquela importância que faz com que o indivíduo esteja mais à vontade, melhor com a sua imagem e em seu próprio meio. Então, é tanto fácil. Então, esse sentido que eu falei, elitismo, não existe em relação ao sofrimento, ou à desfiguração, ou à parte que você tem de qualquer acidente, qualquer acidente também de nascimento. não existe classe social. Nós todos nos sentimos em relação à nossa imagem. De modo que é muito importante você dar a importância à cirurgia plástica em todas as camadas sociais. De modo que eu acho que não é um sentido de grupo, é um sentido de todos nós. De modo que esse é o sentido que eu acho que é importante, social. Mas a cirurgia plástica, ela se popularizou e ela está até bem difundida hoje em dia. O senhor acha que ela chega a estar banalizada? As pessoas querem fazer cirurgia a qualquer custo, porque podem alguns pagarem por isso? Eu acho que não é propriamente só a cirurgia plástica. Eu acho que é uma banalização da imagem. As pessoas hoje em dia se ocupam demais da sua imagem. Agora, aqueles que têm realmente um sofrimento real em relação à sua imagem e que essa deformidade, seja um nariz, uma orelha grande, uma mama grande, uma ausência de mama, uma pessoa que teve muitos fios no abdômen, que se puder ser corrigido, vai dar o bem-estar àquela pessoa. Como diante de uma indagação psicológica, hoje em dia as pessoas procurariam muito mais os analistas, existem falsos analistas, existem falsos tratamentos, existem falsos gurus, mas é importante que o cirurgião tenha a decisão e que a pessoa, quando precisar, procure um bom cirurgião, porque a formação de um verdadeiro cirurgião plástico, ela leva primeiro todo o curso médico, depois dois a três anos de cirurgia geral. Depois, três anos de especialização. Então, tudo isso tem que entrar com uma boa ética, com um bom conhecimento do ser humano, para que ele tenha a capacidade de dar as decisões e fugir dessa banalização. Porque a banalização é péssima no ponto de vista da indicação, dos resultados e, sobretudo, da qualidade do que nós estamos oferecendo. E ela é o ramo da cirurgia geral, como todo outro, muito necessária, que não deve e não pode ser banalizada, mas o ser humano, hoje em dia, está com excesso de banalização da sua imagem, essas selfies, esse excesso de coisas. Tudo isso é uma pena. É importante cuidar da cabeça também. Mas o senhor falou da ética. O senhor já se negou a fazer alguma cirurgia? Não, não é questão de se negar. Pergunta, me desculpa, mas não é bem colocada. A questão é de não ter uma indicação apropriada. Então, quando não existe uma indicação, evidentemente que nós vamos usar o termo negar. Mas, ao mesmo tempo, se você me procurou e quer fazer alguma coisa, porque você tem uma deficiência da sua imagem em relação ao seu corpo. Então, eu tenho que conduzi-la até um psicólogo ou ajudá-la com a pessoa, ou eu mesmo explicar. Mas é evidente que não se deve operar nada que você não sinta que vai trazer o bem-estar ao outro. Então, o grande segredo da plástica é que você esteja bem com a sua imagem e não pareça que tenha sido operada. Porque o sentido é você procurar a forma, o bem-estar daquela pessoa no seu biotipo, no seu grupo racial, no seu grupo étnico, mas não é mudar a pessoa. É um conceito errôneo do que seria a cirurgia plástica. Então, antes você teria que explicar o que é a cirurgia plástica. Hoje, eu tenho que explicar a você o que ela não é. E a cirurgia plástica está muito aliada à beleza. Alguns procedimentos até são realizados em salões de beleza. Não, isso está totalmente errado. É como o senhor? Qual a opinião do senhor? Não, o conceito de salão de beleza e cirurgia está errado. A cirurgia, existem hoje em dia tratamentos que não são feitos pelo cirurgião plástica. Existem muitos tratamentos que são feitos por pessoas que usam o termo, mas porque a verdadeira cirurgia está dentro de uma sala de cirurgia. Agora, existem tratamentos que não são cirurgias, que são preenchimentos e outras cirurgias, que são tratamentos que podem auxiliar a imagem, mas que feitos com boas indicações, mas nunca banalizados, porque, do contrário, colocar com o biodipalo, fica muito ridículo e fica fora do objetivo e da realidade da cirurgia. Agora, existem pessoas não preparadas, que não têm uma formação ética, que estão distorcendo este aspecto. Mas isso tem que ser corrigido, para que a pessoa tenha uma compressão da profundidade dos verdadeiros benefícios da cirurgia. O senhor falou que a cirurgia, para ser bem-sucedida, ela, na verdade, tem que ser o mais natural possível, não parecer que fez, ou seja, buscar uma harmonia. O que é harmonia e o que é belo para o senhor? Olha, o belo, primeiro, é o que não se nota. Na verdade, você sente, vai notar a beleza, mas não vai descrevê-la. Quando você começa a identificá-la com palavras, ela já está saindo pela porta. De modo que é muito importante essa transcendência do belo. Mas o sentido do belo, para nós, é o bem-estar do outro, e não o sentido do artista que você teria diante da beleza, diante do vocábulo do poeta, diante do mármore do escultor ou da tinta do pintor, você teria uma possibilidade de criar um sentido de imitar, ou de criar diante da natureza. Mas nós não, nós temos a forma da anatomia. Nós temos tudo o que nos precede e uma ortodoxia da forma. Não podemos mudar. Então, nossa criatividade é limitada. E é dentro dessa limitação que nós temos que agir. Agora, o Brasil, assim como os Estados Unidos, são os campeões no número de cirurgias plásticas. Por que essa busca incessante pela cirurgia? Olha, na realidade, essa busca incessante é uma busca de bem-estar com a sua imagem. E essa busca incessante vem muito também de um certo inconformismo da pessoa no mundo tão tumultuado em que estamos vivendo. Agora, o Brasil, ele criou escolas boas de cirurgia plástica. Então, se nós olharmos todo o mapa do Brasil, nós vamos encontrar em cidades pequenas cirurgiões bem treinadas. Então, isso fez com que a população tivesse esse benefício. Mas, por outro lado, através desse benefício, vieram algumas pessoas não bem treinadas ou dentro de um espírito que não é o espírito da verdadeira cirurgia. Então, é muito importante que predomine esse espírito e esse espírito que dará à nossa cirurgia essa qualidade que ela se alcança. O que o senhor considera a maior evolução da cirurgia plástica nas últimas décadas? Olha, seria a maior evolução, seria a compreensão das nossas limitações. E essa não atingimos ainda. Existe uma venda de indulgências ainda. Seria mais do que sono. Mas eu acho que essa evolução, como em todo o ramo do conhecimento humano e da medicina, ela é progressiva. Nós vamos agora fazer uma receita de bolo, dizer isto, aquilo e aquilo outro. Mas nós sentimos que a grande evolução da cirurgia plástica é essa procura de procedimentos que não pareçam terem sido feitos. Quer dizer, você vai procurar um procedimento de acordo com o biotipo de cada pessoa. E houve um grande avanço também nos materiais todos que nós usamos, da anestesia. Nós acompanhamos a evolução da medicina. Como a manipulação do código genético pode afetar a cirurgia plástica? Olha, nós sentimos que toda a medicina está sofrendo agora a possibilidade dessa manipulação. e, sobretudo, há um benefício muito grande diante de nós. Mas é um benefício que ainda é mais laboratorial do que na parte clínica. Então, existem dois perigos. Um perigo das pessoas venderem a ilusão com a realidade. Então, na realidade, as células-tronco, todas elas, têm uma razão de ser, mas o emprego clínico delas ainda tem certas limitações e devem ser cuidadosamente aferidas em cada casa. Mas existe uma esperança muito grande de novos órgãos, uma tolerância muito maior, uma biocompatibilidade muito maior. Tudo isso está diante de nós, dentro do código genético dessa abertura. A expectativa de vida no Brasil vem aumentando nos últimos anos. A gente está com uma sociedade cada vez mais velha. Não é um paradoxo com a sociedade envelhecendo essa busca pela juventude? Como o senhor vê isso? Eu acho o contrário. Eu acho que, então, o que nós temos hoje em dia, com a lei da gravidade, nós não conseguimos ainda inibi-la, na verdade. De modo que, ao envelhecer, as pessoas medicamente, várias epidemias, várias coisas têm sido dizimadas e vários reencontros com a saúde terem sido feitos, as pessoas vivem mais. O nível de vida, hoje, compararmos até algumas gerações, é enorme, muito maior. E, na realidade, estar bem com a sua imagem é um direito de cada um. E eu acho que isso tem um sentido até... Nós temos... Quando eu vejo minha estatística, por exemplo, de plástica facial, eu sinto que, nos últimos 10 anos, as pessoas lá acima de 60 anos são muito jovens e 70 anos são muito jovens ainda. 80 anos estão muito ativas. E, de modo que, eu acho que existe, dentro desse sentido todo, um campo muito interessante para a cirurgia plástica. Porque há pessoas e a sua imagem, que é o campo permanente de atuação. Na década de 60, o senhor criou o curso de pós-graduação em cirurgia plástica na PUC. E, de lá para cá, o senhor formou muitos cirurgiões, alguns até que integram a sua equipe. Qual o prazer de ensinar? Olha, eu acho que o prazer é enorme. E, realmente, eu tenho que dizer que, egoisticamente, eu faço isso por muito prazer. E eu aprendi a ter esse prazer através dos alunos que eu fui sentindo que absorveram essa mesma ideia, vão criando outros grupos e vão criando uma grande família. E essa família, toda ela se reúne, muitas vezes, para trocar ideias, para trocar técnicas, todas elas para benefício dos outros. Com aquele sentido de dar, de poder ajudar, ele é muito bom, é muito gostoso e nós temos o prazer de partilhá-lo. E eu tenho um prazer enorme quando eu estou com meus alunos, meus amigos. E é isso que me estimula a continuar. O senhor também é autor de centenas de artigos científicos. E, na década de 90, o senhor ingressou na Academia Brasileira de Letras. Qual a importância de estar nesse espaço e, principalmente, para as publicações científicas? Olha, eu acho que é uma coisa diferente. O fato da academia ter me recebido foi porque eu tinha feito já muitas publicações científicas, mais de 3 mil conferências pelo mundo e vários livros dentro do meu campo. Então, o sentido da Academia de Letras não é apenas o instinto literário puro. Ela tem um sentido de cultura no sentido mais amplo. A nossa foi muito baseada um pouco na francesa. Você encontra, por exemplo, o Custeau, por exemplo, o mergulhador, ele faz parte da Academia Francesa. Ele substitui o Délanet, que era o homem dos neurologistas. Então, existem esses aspectos todos. Anatolio de França, por exemplo, que foi um grande escritor francês. Ele foi substituto, saudou o Ferdinand de Leccepe, quem fez o canal de Suíça. São pessoas muito ilustres, mas todas fora. Então, esse sentido cultural, a Academia também tem. O Carlos Chagas, que era cientista, foi quem me saudou. E dentro desse estímulo, que tem a Academia de Medicina. antes, foi a Academia Brasileira, a nossa de Medicina, ainda mais antiga que a de Letras. E eu tive a satisfação de que fui o primeiro cirurgião plástica a ter ingressado na nossa de Medicina, muitos anos antes da de Letras. Que tem esse sentido que você tocou, acadêmico, aqui nesta sala que nós estamos aqui, na clínica, eu tive a oportunidade de fazer uma reunião quando a cirurgia plástica estava querendo mostrar a sua importância social dentro do mundo real, também acadêmico, com o Pedro Calmon, que era o reitor na Universidade do Brasil, o Guilherme Guimarães, o Carlos Chagas. Então, todo personagem que eu sempre quis dar à cirurgia plástica este lado de Medicina. E este lado, que eu acho que é muito importante dentro deste lado acadêmico, de nós conceituarmos juntos. Agora que o senhor já atingiu o status de excelência, reconhecimento, já foi até enredo de Carnaval. O que ainda te move? O que me move sempre, me moveu sempre. É vontade de aprender, né? A cada dia, né? É, os dias vão passando, esperando que venham outros. Tá bom, tá ótimo. Muito obrigada pela entrevista, foi um prazer. Foi um prazer, muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.